Já faz 5 anos que Paul Walker nos deixou, e até hoje é difícil de acreditar que uma pessoa tão querida por todos não está mais entre nós. Eu sempre fui um fã completamente apaixonado pela saga Velozes e Furiosos, e na época dessa terrível tragédia, eu prestei uma singela homenagem criando a versão da música See You Again, Falta Que Você Faz. O seu retrato, lembranças me traz, só Deus sabe a dor que causa, falta que você faz, falta que você faz. E hoje, gostaria de prestar novamente a sua homenagem, e espero que vocês gostem dessa nova versão. DJ Neilton Marley, o destacado e diferenciado, com certeza, sem comparação. O seu retrato, lembranças me traz, só Deus sabe a dor que causa, falta que você faz. O seu retrato, lembranças me traz, só Deus sabe a dor que causa, falta que você faz. Porta pra estourar, esse som a galera vai dançar. DJ Neilton Marley, o impacto do Reggae Remix. Não dá pra segurar, nas lágrimas, quando eu quero um abraço, mas não posso te abraçar. Você foi pra me sentir, depois que me empolgou. Toca aí meu DJ, toca DJ Neilton Marley, bota a pressão nesse som. Hoje eu vou, encontrar você lá no céu de amor. O seu retrato, lembranças me traz, só Deus sabe a dor que causa, falta que você faz. O seu retrato, lembranças me traz, só Deus sabe a dor que causa, falta que você faz. O seu retrato, lembranças me traz, só Deus sabe a dor que causa, falta que você faz. Sinta essa pressão, contato, WhatsApp, 639, 9263, 8667.